O Zé Nilda, que bom lhe ver. Doutor Pedro Afonso, é melhor se eu não me dirigir mais a palavra em público. Gente, mas o que é isso? Segundo me consta, a dona Altiva voltou a ser sua mulher. E ela não ia gostar nem um pouquinho de saber que o senhor anda se dando ao desfruto em plena praça pública. Música Olha, Zé Nilda, eu já devia ter falado com vocês sobre isso. Mas eu não tive cabeça nem tempo com essa desgraça que me aconteceu. Mas agora que estamos aqui, eu queria lhe explicar por que eu chamei a Altiva pra vivê-la em casa novamente. Ela voltou a pedir do seu? Mas não por vontade minha, entenda. Eu não quero entender mais nada. Zé Nilda, espere. Eu acho que não fica nem bem um homem respeitável e casado com o senhor, ser visto de trololó com uma mulher feito eu. Por favor, não fale assim. Isso é verdade? Fazer o quê? Olha, Zé Nilda, mais tarde a gente conversa com calma. Faça bem, doutor Pedro Afonso. Eu já assinei a queixa contra a Sérgio Murilo. Muito very good. Agora, por favor, trate de encaminhar um pedido de prisão preventiva à doutora juíza Mirandinha. Sim, senhor, doutor. E ao mesmo tempo, Dinorah, eu vou mexer meus pauzinhos que não servem apenas pra comer sushi e sashimi, não. E lhe garanto que vou localizar o endereço do salafralho através desse telefone que você acaba me de me dar. Palavra de inglês. Obrigada, delegado Moutinho. Olha, Dinorah, fique tranquila. Porque na próxima lua cheia... Não, lua cheia não tem nada a ver, isso não é o caso do Caderudo. Assim que a bala assassina chegue... Oxe, não tem nada a ver com bala assassina, não é o caso do Hércules também. Assim como não é o caso do atentado explosivo ao Zinamonguaba e nem o caso do assédio sexual. Oxe, delegado, você tá falando do quê? O what? Oh, nada, notinho, não. Não falo que é Titi. Esqueça, esqueça. É que eu tô com... Dinorah, eu tô com mais casos pra resolver nessa delegacia do que autor de novela no final da mesma, não sabe? Mas não se aveste não, fique tranquila que mais cedo do que ele pensa, esse ladrão de rio vai ser fisgado, não sabe? Vai ser fisgado, vai ter que responder o processo aqui, ó. No Chile em Dró. Comigo não tem perhaps. Será que vai dar certo, manhinha? Eu fico aqui pensando, se disserem pra Sérgio Murilo. Se uma mulher andou telefonando, ele pode desconfiar que fui eu. Nessa altura ele já pode até ter dado no pé. Ele deve ter ido. Ô, manhinha. Tô aqui me esgoelando e você nem me escuta. Ô, minha amadinha. Eu tava aqui amadorrada e meus problemas. Afinal, vivo me pegando na vida dos outros. Mas também tem a minha pra cuidar, não é mesmo? Mãe, tá com algum problema sério, me diga? Deixe pra lá, dona. Deixe pra lá. O que foi? Se abre comigo. Uma pulga me pausou aqui, bem atrás da minha orelha. Vai logo, logo, eu despacho essa danada. Uma pulga é. Deixe ver, quando a dona Zernilda começa a se incomodar com pulga, é porque andou se encostando numa certa cachorra louca. Olha, me deixe, filha, não. Me deixe com as minhas pulgas, com os meus grilos, com as minhas salas. Me deixe com os meus bichos, que eu sei cuidar muito bem deles, viu? Me deixe. Tá certo, eu não vou insistir. Mas sabe que se precisar conversar, pode contar comigo. Não se aveste não, né? Dinorah tava certa, não é? A cachorra louca atravessou seu caminho outra vez, não foi? Ah, do que nunca, Elaine. Ela voltou pra casa de Pedro Afonso. Nossa, e a Santa Margarita da Escócia? Ela e Pedro Afonso estão juntos de novo. A menina... Que idade tem? A menina, me diga. Oh, gente. Tá falando comigo com as paredes. Tá perguntando o quê, hein? Quero saber, a idade de sua sobrinha neta. Aquela que tem o seu nome, vivinha. A sua neta, a sua neta, ela não lhe disse, não, é? Eu andei a suberbadíssima nos últimos tempos, viu? Eu não tive nem chance de perguntar na dica de nada àquela menina. Pois não sabe o que perdeu. Aquela altiva lá tem oito anos. E é uma menina meiga, carinhosa, inteligente, como eu nunca vi igual. Essa ideia de dar meu nome a ela, você sabe se foi de Hércules? Foi de seu filho, sim. Mas com a aprovação de minha sobrinha Inês, é claro. Nunca pensei que Hércules pudesse ter uma iniciativa dessas. Quer dizer, não é um nome que tá na moda, não é um nome comum. Se Hércules quis batizar o primeiro filho dele, a filha dele com o meu, meu filho devia estar querendo me prestar uma homenagem. É isso? No momento exato em que veio ao mundo a filhinha dele. Ele deve ter pensado em mim, em me agradar e em perpetuar. Meu... Oh, meu Deus! Meu filho! Hércules nunca se aproximou muito de mim. Talvez até um pouco por timidez. Se quando teve uma oportunidade de mostrar o que ele sentia por mim, ele fez o que fez, ele... Hércules me deu a maior prova de amor que ninguém pode dar. Meu filho me amava, sim. Ele foi a única pessoa nesse mundo. Eu queria ter conversado com ele sobre isso. Eu... Eu tinha que ter conseguido falar com o meu filho antes. Hércules estava sempre por aqui. Eu tropeçava nele a toda hora pelos corredores. Eu tentei muitas vezes falar, mas... Aí, quando eu encontrava, eu pensava... Tá tudo bem, tá tudo ótimo. A gente conversa outra hora. Agora eu tô... Assim... Ah... Ah, suburbada por mim. Notei... Eu não percebi o quanto meu filho devia estar precisando de mim. O quanto ele era frágil. O quanto ele precisava de um ombro firme de mãe. É... Uma mãe com... Com todas as outras. Essas que estão sempre ali, prontas pra tudo, pra tudinho. Hércules... Queria ser orientado. Guiado, protegido. Eu... Não percebi há tempo. E agora? Eu não vou ver meu filho nunca mais. Oh, dona Ativa. A senhora não pode ficar se culpando pelo que sucedeu com seu filho. Me se culpando. Quem tá se culpando? Oh, shit. My God. Eu não me culpo de nada. Se alguém tem culpa de alguma coisa aqui, esse alguém é você. Sua fingida. Catimbozeira. Isso, shit. Mas que bestagem é essa? Você, Finn. Você julgou sua sobrinha pra cima de meu filho. Isso é uma macumba que vocês fizeram. Foi bem feita demais pra ter o resultado que teve. Dona Ativa, a senhora não tem noção do que tá falando. Nem eu, nem minha sobrinha, não... Vocês duas arruinaram a vida de Hércules. Vocês arrastaram meu filho pra lama, pra sujeira, pra podridão. Mas se situa em criatura, tome tanto. Deus castigou um inocente. Errou de novo a pontaria por milímetros. Devia ter castigado sua sobrinha por ela ter se atravessado na vida de Hércules. Eu não vou responder a desafio mais nenhum. Mas e respeito a sua dor, ao seu sofrimento? Mulher desinorada. Deus não suportou a vergonha de um filho imaculado, misturado a tanta impureza. E levou Hércules antes do tempo que devia. Vocês o mataram assassinas! Assassinas! Olha, Alcina! Fale com isso! Filhas do carro ordinárias! Eu não tava por perto pra proteger meu filho. Se for agora, eu vou me enxergar. Não, não é verdade? Calma! Não se intermei os dois pisos, vem aqui e me leva numa camisa de força! Não! Não. Amém. Amém. Eu tenho Coca-Cola, se você tiver, vou me dar um copo de água ao seu café. Você queria o que? Às vezes o controle me foge Eu sou uma mulher assubervada por demais Eu sou uma mulher destroçada por dentro É que você já ultrapassou tantos os limites Eu perdi meu filho Meu único filho E a Têmio não é seu filho também? Eu não quero ouvir! Eu não quero te desculpar o Têmio! A que você pensa que está enganando com essa conversa de mãe afetuosa? Se você está sentindo demais pelos erros que você cometeu com Hércules Por que você não se redime no seu outro filho? Quem você pensa que você é? Para me dizer como eu devo ou não devo reagir Perante a morte de um filho? Eu sou diferente de você, viu? Muito diferente Eu não fico aí feito um sungamunga inerte e remido Um derrotado, conformado, fraco Será que nem quando perde o seu único filho Você reage, homem? Porque não grita, não esperneia Não clama por vingança Que tipo de homem é você, Pedro Afonso, meu filho? Um homem cansado, Altívia Isso que eu sou Um homem cansado dos absurdos que eu tenho ao meu redor Dos desabinos, dos destemperos, dos revés da vida Cansado até dos meus erros Mas derrotado não Porque eu tenho motivos para me reguer E lutar por dias melhores Gede, que motivos são esses? Eu não tenho razão, Lima Para lhe dar satisfação de minha vida Pense em óbvio que eu tenho Porque quer você queira, quer não Nós ainda somos casados, é isso sim Perante as leis dos homens e de Deus Nós ainda somos marido e mulher Só se for na sua cabeça Diga, me diga Quais são os motivos que estão lhe dando tanta confiança E tanta força? Eu exijo saber agora, não! Você não exige coisa nenhuma Você acabou, Altívia A sua impáfia O seu orgulho O seu poder Mesmo que ilusório Terminaram É o fim Você não tem mais nada Nem o numerário Você tem Mas nós podemos mudar isso, Pedro Afonso Nós podemos Olha, Pedro Afonso Eu juro Eu juro que eu lhe perdoo De todo o coração Eu lhe perdoo Por ter me expulsado daqui Nós podemos mudar isso tudo Nós já enfrentamos juntos As maiores adversidades Que alguém pode enfrentar nessa vida Pedro Afonso Nós podemos mudar tudo isso É só nós voltarmos a viver juntos Nós podemos dar a volta por cima de novo Eu juro Porque por mais dificuldades Que nós tenhamos enfrentado nessa vida Nós sempre fomos vencedores, Pedro Afonso Nós somos os verdonça e albuquerque Altívia, não diga mais nada Tá bom, Jardim? Você não aprendeu nada com as lições que a vida lhe deu Vamos acabar com a raça do foraceiro Acabar com a raça de Helena Acabar com a raça de quem aparecer em nossa frente Nós somos vencedores Nós vamos ganhar essa batalha, Pedro Afonso É só nós nos unirmos Nós não podemos jogar pelo ralo Um casamento de tantos anos Nós somos um só, Pedro Afonso Você tá louca? Olha aqui, Altívia Eu só permiti que você voltasse pra esta casa Porque nosso filho, nas vascas da morte, me pediu isso Mas nem que você fosse a última mulher do mundo Eu nunca mais ia ter nada com você Se eles pensam Se eles pensam mesmo que me derrotaram Agora mesmo é que eles vão ver Eles vão ver quem é Maria Altívia de Pedreira Medonça e Albuquerque Eu errei quando eu tive pena dessa mulher Ela tá desmiolada, sim Destrambelhou de vez Merece pospício, sim A Altívia tá é doente, coitada Ela tá precisando de nosso apoio Por mais duras que sejam As palavras dela, nós temos aqui relevar É melhor a senhora se preparando, tia Santinha A dona Altívia perdeu as estribeiras de vez De maneira irreversível Afinal dela nessa história tem tudo pra ser muito triste Eu que sempre fui considerada a louca da família Tá tudo mais embaçado que vista de bêbado, meu Não se pode perder o ânimo Minha tia, nossa situação tá tão ruim Que daqui pra frente só pode melhorar Eu queria ter seu otimismo A sua garra, viu Helena Mas eu tenho que ser muito mais valente Do que eu tenho sido Eu perdi tudo Eu tenho que conseguir dinheiro pra comprar cano outra vez Pra consertar a caldeira da usina E ainda tenho que lutar na justiça contra Teobaldo Pela posse da usina Só de pensar, não sei nem por onde começar Não bastasse isso Ainda tenho prazo que o senhor Teobaldo deu pra gente sair dessa casa Sem enumerar o que ele dá todo mês Quando é que a gente vai comer? Calma, calma Prazer em rever o senhor Teobaldo Igualmente, doutor Alceu, por favor Com licença O doutor Brandão, antes de sair de férias Me colocou a par de todas as questões Pode ficar tranquilo Que o atendimento será o mesmo Eu tenho certeza Vocês são sócios Respondem pelo melhor escritório de advocacia da capital Eu sei que estou em ótimas mãos Eu trouxe a rescisão contratual Dessa tal de berbela Está tudo no papel A indenização a ser paga por lei E a gratificação que o senhor vai dar de livre vontade Olha, doutor Alceu Eu estou um pouco arreliado com essa Essa gratificação, como o senhor chamou Eu não gosto nem um pouco disso É como se eu estivesse subornando berbela Dando a ela um cala-boca Para pagar por uma coisa que eu nem fiz E olha, eu não teria medo de responder uma acusação dela Mesmo que seja num tribunal Eu entendo a sua revolta, senhor Teobaldo E sei que o senhor não cometeu crime nenhum Mas eu vou lhe ser fã Fez a melhor coisa que podia ser feita Embora isso não lhe pareça Um processo por assédio sexual é muito constrangedor E seria um transtorno Mesmo sendo o senhor o inocente Está certo, eu vou tentar acreditar que é melhor assim Mas se eu tenho coisas mais importantes Com quem me preocupar Eu vou pedir ao senhor Para ir lá embaixo e resolver isso de uma vez Olá Depois nós conversamos sobre a ação de retomada da usina E sobre o pacto de sigilo Com os emproados da cidade Sim, eu vou e volto em um minuto Com licença Solve-se Com licença Com licença Com licença E tal Com licença Fim E tal Com licença Ah, tá aqui, ó. Nossa, sim, mano. Muito bem. Agora só precisamos de duas pessoas pra testemunhas. Eu me candidato. Por favor, aqui embaixo, tá? Sim, senhor. Se é pra ver, Berbelinha, bem feliz e longe daqui, eu assino. Ah, agora só falta uma pessoa. Será que você se importaria, Robson? Eu não vejo nenhum problema em servir de testemunha. Desde que antes eu leio o documento que eu vou assinar, não é? Mas seja breve, por favor. O senhor Teumaldo tem urgência em resolver essa questão. Então o senhor está a par de toda essa armação da menina Berbelinha? E as, reverendo, pois não sabe que aquela menina com cara de santa não dá ponto sem nó. Ela costurou muito bem essa trama, não sabe? Acabou deixando o seu Teumaldo entre o matelo e a bigorna. O senhor também understande? Eu resolvi interferir e propus um acordo entre as partes. O senhor sabe, né, reverendo? Essas histórias de assédio sexual são muito complicadas. Essas histórias acabam nocauteando até lutador de boxe com um cinturão de ouro. Mas que menina mais ardilosa, hein? Hum, uma pobre coitada, né? Mas teve tino pra saber o momento em que a sorte lhe passou de ano do nariz. E ela vai levar muito dinheiro? O what? É uma bolada que não tem tamanho, reverendo. Mas também vamos ver se agora, né, com a vida ganha, ela desiste dessa história de ser aprendiz e dona altiva. Ah, Deus lhe ouça. Porque duas donas altivas aqui em Guainville, não. Eu peço a arrego e jogo a toalha. Digo, a batina. Obrigadinha, boxe. Senhorita Berbela, o senhor Teobaldo foi muito generoso com você. Na dúvida, fique à vontade para conferir. Ah, não precisa, não. Eu tenho certeza que tá tudo a hora aqui. Eu vou agora mesmo no banco depositar. Com licença. O senhor Teobaldo me espera. Até logo. Até logo. Vai, vai, vai. Vai, vai saindo. Vai saindo bem defininho, vai. Se veja se não aparece nunca mais na frente do seu Teobaldo. Sua minhoca traiçoeira. Olha, Berbela, não queria anunciar abelhudo, mas já quis servir como testemunha. Eu não sabia o que você pretende fazer com esse dinheiro todo. Ah, Robson. Eu vou me transformar numa leite. Numa mulher fina. Nem pra isso eu tenho que gastar até o último centavo. Eu vou ser a mulher mais chique de Grimville. E aí eu arranjo um belo de um namorado. De preferência com muito mais dinheiro do que eu, não é mesmo? E eu vou me casar. É, você sabe o que você quer. Pode apostar. Muito bem, doutor Alcino. A pendenga com Berbela já está resolvida. E o terço do pacto de sigilo com os emproados de Grimville está ótimo. Ótimo. O senhor poderia comparecer à reunião da assinatura? Com toda certeza. E pra agilizar nosso trabalho, eu pediria que o senhor fosse logo à casa de doutor Pitágoras. E, por favor, mande que todos leiam esse documento. Pra que, quando eu chegar, eu fique livre de certos constrangimentos. Não se preocupe. Eu me encarrego de facilitar as coisas ao máximo para o senhor. Eu vou agora mesmo à casa do doutor Pitágoras. Muito obrigado, doutor Alcino. Amigo, estou aqui pra isso. Você já está indo assinar o tal pacto? Sim. Eu também fui incluída nesse hall. Eu sei. Você concordou em guardar segredos sobre as pedras preciosas que tem no subsolo da Monguala? É, só ficou-se que sim. Não se esqueça que fui eu que descobri que aquela pedra tinha valor. E que, portanto, existe um tesouro escondido aqui em Grimville. Hum, você é louca, mas não rasga dinheiro, não. Pelo menos você foi suficientemente cautelosa para evitar que se destruísse as terras da Monguala. Não por motivo nobre, é verdade, mas você evitou um caos que seria uma corrida ligada em Pedro, na cidade. Para você ver como eu sou uma pessoa sensata, ao contrário do que você imagina. Eu não estou com espírito para trololó, você me faz companhia até a casa de doutor Pitágoras? Desde que você não faça a pose de minha senhora do meu lado. Pode deixar. Eu não vou nem lhe dirigir a palavra. Eu fui uma tonta. Me comportei como uma menina apaixonada. Deixei que meus miolos virassem tapioca de coco. Não me dei conta que estava me envolvendo com um homem casado. Imagine que por mais que ele gostasse de mim, jamais ia largar a mulher por minha causa. Gente, mas a senhora não fez nada de errado. Porque a senhora só se entregou ao doutor Pedro Afonso depois que ele expulsou a dona Altiva de casa, não foi? Foi. Eu sei que eu cuidei disso muito bem. Só não cuidei do meu coração. Não avisei ao pobrezinho para ir devagar, para não inchar muito. E agora o que eu faço? Se ele já está tomando conta de todo o meu corpo. Olha. Vai ver, dona Altiva, só voltou para casa assim por um tempo. O marido ficou com pena dela. Até ela arrumou um lugar para ficar. Não me interessa, Elaine. Eu não nasci para ser a outra. Não vou me espojar com um homem que sai de minha cama direto para os lençóis da esposa. Sou Zeninda de Holanda. Não sou mulher para ficar em segundo plano. Não sou sujeito nenhum. Eita. Vira que estava certa. Eu devia... O que eu faço, Elaine? O que eu faço agora? Se eu pudesse mandar na droga desse coração. Esse coração independente. Se tivesse um remédio que a gente pudesse tomar, vai esquecer. Eu queria esquecer. Juro. Eu queria esquecer, Elaine. Se o Dr. Pedro Afonso aparecer aqui essa noite, a senhora vai deixar ele entrar? Se ele tiver a coragem de vir à minha casa, é claro que eu vou recebê-lo. Mas eu tenho que estar foda, hein? Para não cair em tentação. Para me segurar. Porque eu já decidi o que eu vou fazer, Elaine. Deixe-me o teu amor na minha vida. Aperta a minha mão, me dá prazer. Meu coração espera teu amor Sedento de emoção e bem querer A gente desgrudou, sofri demais Não dá pra ser feliz sem te amar Não quero nunca mais deixar você A gente colhe sempre o que plantar Com você nasceu pra ser minha alegria Meu amor como eu queria E esse amor como eu queria Fiquem sabendo que Deus às vezes escreve certo Por linhas tortas Aquelazinha, se ela se casou, pronto, casou Mas puderá ser, é muito feliz Não me faça solidão Não me faça solidão, amor Eu preciso de você Vem regar meu coração de amor Que tá doido pra te ver Pronto, delegado Com esse decreto de prisão preventiva O senhor já pode enquadrar o foragido Nos rigores da lei Sim, Maria Tissima Agora me diga Qual será seu próximo passo? Bom, Maria Tissima Eu já noticiei a companhia telefônica Para que me forneça o endereço de onde Sérgio Murilo se encontra Assim que eu obtiver a resposta Viajo com o guarda-magro A fim de prender o ladrão de rima Mas não facilite Eu quero esse crápula aqui Preso para pagar os crimes que cometeu E é, Maria Tissima É como eu lhe digo Comigo não tem perhaps Será uma função que farei com o maior prazer Até mais, delegado E boa sorte Obrigado Obrigado Meritíssima Eu tenho muito orgulho de trabalhar com a senhora E ver sua habilidade com as leis, não é? Mas esse é meu ofício, seu Robson Eu não vejo mérito nenhum Não faço mais do que minha obrigação Não se aveste, Meritíssima Eu queria apenas registrar a minha admiração Pelo seu senso de justiça, é claro Com licença Pipão, você não acha essa história de rim meio arrevesada? Sobeu o preço do quilo do rim, foi? Oxente, homem Onde é que você mora, hein? Qual é o estado e o país? Então você não sabe da história da menina Que teve o rim roubado pelo marido Ah, sim Ah, quinguinha Quem mandou ser trouxa Deviam ter levado também o outro rim O fígado, o baço Os intestinos, as tripas Os miolos Oxente, piranga Que despaltério, homem Escardo, o que é que tem? O rim de uma vadia? Que diferença faz? Pois fique sabendo Que a doação de um órgão É algo grandioso, viu? É de um grande desprendimento O pepão é um must Oxe Mas certamente é egoísta como você Você não sabe nem do que eu tô falando Eu fico assim Até pensando Se como primeira dama First lady Talvez fosse boa Eu prestar minha solidariedade Olha a pobrezinha Não, não, não Não Never Scarlet Nunca Por favor Você bancar Evita Perum dos descamisados Já é too much Pra mim Demais Agora chafurdar O meu nome No meio das quengas Nem pensar Oxente O que é que tem As quengas, hein? Scarlet Ipiranga Pois fique sabendo Que é a profissão Mais antiga do mundo Sustentada por vocês Homens Deixe ser hipócrita Viu? Deixe as bichinhas Mas não é hipocrisia Scarlet É uma questão De marketing De estratégia política Scarlet Nós não devemos Nos misturar Com o mundo cão E você Precisa dar um refresco Meu amor Você ficou muito Desgastada Com essa história De ser A padroeira Dos descamisados Nem tempo Pra Pai anhar Com seu marido Sem encontrar mais É Isso porque Eu tenho muito mais Do que fazer De quem cuida Viu Scarlet Mas eu necessito Tanto É Você 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 quer dar uma Nhanhotinha Quer Aqui Agora Pela espada De santinha Pipão Não vai dar não Viu Pipãozinho Porque eu tenho Que trocar de roupa Botar uma roupinha Bem tchan tchan Porque eu vou visitar Meus Meus doentinhos Mas doente Mas doente Eu vou ficar Eu Scarlet Eu não vou aguentar Dona Mary Lou A senhora está Uma fera Nesse computador Eu descobri A minha verdadeira Vocação Não é Brother Você sabe Ontem Na aula de Encerramento Do curso de informática O professor me elogiou Disse que nunca Viu uma aluna Aprender tão rápido É Ele disse até Que eu devo ser Um computador Que eu tenho Chips Ao invés de neurônio Pode ser Olha aqui Olha O certificado Do curso Que coisa Wonderful Dona Mary Lou Eu resolvi Saí mais cedo Hoje Se alguém me procurar A senhora Diz que eu fui Inspecionar obras Da prefeitura Mas meu prefeito Eu precisava Tratar um assunto Muito sério Com o senhor Antes de sorrir Yes Yes E o senhor Precisa definir Uma senha De inicialização E precisamos também Comprar um utilitário De desinstalação De software Ah Sim E também Um antivírus De macro E também Um bom No break Na falta Da luz Em Greenville Ah Sim Ah Sim Of course Precisamos também Mandar fazer um site Para incluir Todos os seus projetos E realizações Para veicular Na internet Na internet? Yes Meu prefeito Já pensou? Como o senhor Vai ficar famoso No mundo inteirinho Parabéns Dona Mary Lou Wonderful A senhora Está se saindo Muito bem À frente Da secretaria Extraordinária Para assuntos De informática Lhe dou carta branca Para tocar à frente Todos esses projetos Internéticos Oh Thank you See you later É a minha tela De descanso Se despedindo do senhor Até mais tarde Meu prefeito See you later too Oh Meu prefeito Então Most Viera Tá tudo Tudo em aqui Três tortinhas de pau Mais duas tortinhas de frango E mais duas tortinhas de queijo All right Obrigado Dona Vieira Por favor Guarde uma tortinha dessa Para mim Que é para a minha tortinha Olha Ah seu Egídio O senhor me mata Com esse cheirinho Oh gente Dona Lourdes Maria Um cheirinho Não mata ninguém não Viu Jagula Ihhh Falando em morte Vocês souberam Que a camélia Quase ó Morreu Depois que o marido Foi embora Com o rim dela Ai Sueli Nem me lembro Viu Gente Estou com tanta pena Da coitadinha Pois eu acho A queninha devia ter batido A caçoleta Quanto menos devassa Nesse mundo Melhor Oxi Dona Lourdes Maria Justa senhora Que é uma pessoa Tão católica Se diz tão temente A Deus Falando uma monstruosidade Dessas Tome tento Dona Lourdes Maria Ah agora Eu entendo Por que Deus permitiu Que a queninha Se casasse na igreja Foi só para castigá-la Dona Lourdes Maria A senhora está me decepcionando Por demais Não sabe Me perdoe Elzinha lhe decepcionar Seu Egídio Mas nunca As meninas da casa de campo São ótimas meninas E também são filhas de Deus Assim como todos nós aqui presentes E por isso merece E vão ser felizes sim É Que sabe A senhora não imagina O que acabamos de ver Doutor Pedro Afonso E dona Altiva Andando pela rua Quase de braços dados Os dois juntos Outra vez Pois é Eu não estou entendendo Na dica de nada Não sabe Parece que os dois Voltaram aos entendimentos sim Meritíssima juíza Desculpa Eu não sabia Que a senhora estava ocupada Assuntos de família Meu rapaz Eu volto a outra hora Com licença Está vendo É Egídio Seu Robson agora Só se dirige a mim Por meritíssima Oxe Oxente Não faz mais Do que a obrigação dele Mas voltando aqui Ao assunto Doutor Altiva E doutor Pedro Afonso Eles entraram Na casa Doutor Pitágor Assim Mas não foram Só eles não Não Como assim Delegado Mortinha O pai De doutor Richard A Têmio Helena Todos eles Entraram lá também Seu Teobaldo Com o seu abdito Saiu apressadinho Lá do Emporio Naquela direção também Gente Mas isso é uma conspiração Um conluio Secretíssimo Talvez O que será Que está acontecendo É Mas eu não sei Eu tentei arrancar Alguma informação De Pitágoras Mas ele se fechou Em copas E a senhora Fica calma Desse jeito Minha mãe Metade da cidade Está dentro Da sua casa E a senhora Se fingindo De mortinha Mas deixe seu pai Scarlett Ele só está Se divertindo Um pouquinho Como ele não trabalha E há meses Ele falta As sessões Da Câmara Dos Deputados Ele está brincando De fazer política Aqui em Greenville E política E política É coisa De menino Política A senhora Acha que essa reunião Misteriosa Lá na sala É só política Eu imagino que sim Parece que ele até Convidou o seu Teobaldo Não De botar o pezinho Fora desse quarto Scarlett Mas é o meu futuro É o nosso futuro Que está em jogo Que picu Homem Fique frio Pelo amor de Deus Não seja paranoico Gente Senão eu vou lhe dar Um banho de água gelada Que é pra você Sossegar Esse seu faxinho Eu não vou aguentar Vai Os senhores aceitariam Uns canapés Uns belíssimos Seria lovely Doutor Pitágoras Muita gentileza De sua parte Não viemos aqui Pra fazer um piquenique Nem isso aqui É uma festinha De confraternização Boa tarde Senhores Boa tarde É tempo da sentada Muito obrigado Então Todos já leram O documento Que meu advogado preparou Já sim Senhor Teobaldo E todos estão De acordo com os termos Just a moment Todos Menos eu O que a senhora Vai inventar agora Dona Tiva Calma Queridinha Easy É que eu tinha feito Um pedido A seu A seu ex-marido E minha condição Pra assinar Esse documento É que ele Atenda o meu pedido Oh gente Que mamota é essa Tiva Deixa Doutor Pedro Afonso Isso é um assunto Entre Dona Tiva E eu Ela Então Trouxe minha prenda A lembrancinha Eu resolvi aceitar A sua condição Está aqui A pedra preciosa Agora a senhora Já pode assinar O pacto A se eu pudesse Eu pedi a palavra E ao tempo, pra dar mais um tempo pra eu ficar contigo Porque não dá vontade de ir embora O que eu mais quero é ter você comigo O nosso amor é lenha na fogueira Quando a gente esquenta, não quer mais parar Quero ficar contigo a vida inteira Amor, não demora, eu quero te amar